E aí, grandeza! Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês E hoje aqui o vídeo é um pouco diferente Tô jogando aqui hoje o Combat Arms The Classic Mano, o Combat Arms da Steam, né? E eu entrei numa kill crack aqui, mano E, mano, confesso que eu já tô aqui jogando Já tem algumas partidas e Confesso que É meio complicado, cara, por causa do lag, mano Aqui a gente joga com dois de ping Né? Então parece que o short tá Colado no chão, mano Mas vamo lá, entrei aqui numa Beleza, aqui eu já errei esse cara Meu Deus, como assim, velho? Tem mais um aqui Tá, peguei um, meu Deus, mano O cara se bugou todo, eu acho que ele assustou E, mano, olha que da hora Essa AK aqui, velho, ó Anubis AK-47 Eu ganhei ela por um dia ali na Na roleta, resolvi colocar Beleza Não sou muito De ficar de camper, mano, mas Vai ficar um pouquinho Nossa, que charo é aquele, mano? Beleza Tá Coloquei uma TPG aqui pra ela dar uma ajuda pra gente, mano Porque Eu tava de L11 De L11 as coisas não estavam muito boas, não, mano E, mano, o que eu percebi aqui também, cara Tem muito hack, velho Toda hora Entra um cara varando tudo na faca Entra um cara de speed Nossa, velho Mas acima disso Eu acho que o que pega um pouco é a questão Do lag, mano Olha os caras parados aqui, ó Outro kill Outro kill Tá Beleza Ah, GG Olha lá O cara já pediu Já falou pra kickar Porque é hack, mano Meu Deus, mano Só fiz um outro kill, cara Neo não é hack Obrigado, cara Obrigado Esse maninho falou comigo na outra salva Falou que assiste os vídeos aqui do canal Se eu mandar um salve pra ele Ele não vai entender, né Mas Salve aí, mano Beleza Não pega Agora pegou Olha lá Vai no YouTube Ele é brasileiro EG, mano Legal, né Você logo até em Outro servidor O pessoal ainda te conhece, mano Bem, tipo Eu acho até estranho, tá ligado Seriamente, eu acho estranho Mas vamos lá Vou tentar invadilar a base deles Eu coloquei essa AK aqui, né Mais por esporte Esse mapa aqui, praticamente A gente nem vai usar Nem vai usar Out, né Mas vamos lá Enquanto não tem nada aqui Ai, o sharp parece que é muito pesado, mano Tá, consegui pegar esse cara O cara ali, ó Tá, o problema é que Aquilo lá vai ser meio difícil de matar O que eu matei vai vir aqui, ó Eu vou na boca já Tá vendo? Demora um pouquinho pro kill aparecer, mano Ó o outro aqui Tá, esse aqui já tá de respawn Tá vendo, mano? Tipo, eu tenho essa Nice hack Eu tenho essa Essa impressão Ah, ele chamou o outro de hack Eu tenho essa impressão de Todos os outros CA que eu já joguei Eu joguei o CA russo O latino Todos os CA, né Tanto o americano também E, mano Não é igual O CA BR, mano O pessoal joga muito mais parado Eles são mais Tipo assim, não é Não é que eles zoar Mas eles são um pouquinho mais nubinhos, sabe? Eles jogam mais Mais paradão E isso sempre foi assim, mano Sempre, sempre Mas tá bom Eu vou invadir aqui Ai, cara Não, não, não Na faca não Ah, ele me pegou na faca Olha o lag, mano XD Ah, ele me pegou na faca, cara Eu acertei bastante nele Só que os tiros não registram, né Demora um monte pra Pra registrar Cadê ele agora? Acho que ele morreu já Bora lá E uma coisa que me deixou triste também, mano É que, mano Muitas salas que eu olhei ali Todas sem sniper, cara O pessoal acha que não gosta de usar sniper aqui, mano É o que É o que eu percebi, mano Multi-kill Ah, ah Eu parei de atirar porque eu achei que tinha matado Porque Por causa do lag, né Então você pode parar de atirar antes Que o kill ainda vai registrar Mas tá bom Falta eu ter Invadido lá de sniper, mano Tá vendo? Eu tô invadindo lá Os caras ficam Opa Obrigado, cara Os caras ficam até meio Parado Ah, da onde? O cara tá ali em cima Vire pelas Folhas ali E, mano É bem complicado de jogar também, cara Você que não tá acostumado a jogar com lag É... Nossa É triste Olha isso É triste, mano Eu, particularmente Acho difícil Me adaptar a jogar com 2 de ping Boa, cara Matou esse mano aí Tô querendo descer e chegar lá Não tô conseguindo Acho que melhor vai ficar com a sniper na mão, né Eu achei essa AK aqui bem legal, mano Tá, vamos ver se Acho que melhor vai de sniper, né, mano Vamos lá Olha lá Aquele maninho ali só fica parado, velho Ah, só o tecão que ele me deu SG, mano Os caras usam SG aqui Sig 50, no caso, aqui, né É o nome Deixa eu ver Tem o cara ali Olha lá, ó Aqui, mano Tipo assim Você vê o cara Você se esconde Você morre atrás da pedra, mano Tá, eu vou tentar invadir de novo, mano Eu não gosto de ficar de camper ali, não Eu quero invadir, pronto Aí eu vou invadir de AK A mira vai abrir Eu vou ver se Ah, tem um cara aqui Ah, pera que eu tinha visto um cara aqui, mano Acho que foi impressão Outro aqui, ó Não, faca não Chega Papo GG Quanto tá o nosso frag? 2210, né, mano Não tem muito o que fazer, não Vamos matar uns caras daqui pra ver Ou morrer, né Ali, ó Dá cara, dá cara, dá cara Dá cara aí, tio Nossa senhora Literalmente na cara Aí, ó Morri por causa do lag, mano Eu já tinha ido pra direita E morri pra ele Não é aquela coisa, né Uma coisa, entre aspas Diferente No CA a gente tem o lag de servidor E aqui a gente tem o lag de net, né Tipo assim Tem os 120 MB de net Mas não tem como, né A distância que tá o servidor Deles aqui é Muito grande Então não tem jeito Fica com dois de ping mesmo Olha o cara aqui Boa Ah, o carinha aqui O carinha que fica do outro lado ali Não tava lá agora Tá Ah, tem um cara off aqui Off eu quero, mano Ah, só que esse aqui tá de respawn, né Não tem o que fazer Ah, ainda matamos 25 ainda Boa, matou Não sou muito de jogar esse mapa também Vou tentar trazer um exército solo, mano Eu queria um solo Só que, mano Jogar solo lagado vai ser osso, mano Vou tá fazendo o segundo kill Vai tá registrando o primeiro Tinha dois caras que tinham descido, mano Deles Ali, ó Ah, desceu aqui Safado O que? Tancou meu tiro ainda Nossa senhora na boca, mano É, agora GG Não vai dar nem tempo de invadir lá Já vai acabar A gente ainda fez 2712 Acho que tá Tá bom Ó a caixa Mas tá o último Ah, queria ter feito 30 kills, mano Tinha um carinha parado ali E aí, GG Gartin wins Quanto a gente fez? 29, né? Cadê? 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 Cadê aqui, ó 28, 28 28 Ó, acho que tá bom Bom, pessoal Eu não sei, né? Se eu vou tá trazendo mais vídeos Desse CA pra vocês Vocês colocam aí nos comentários Pra ver o que vocês acharam Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários Que eu tento trazer mais Só que assim, é um pouco complicado, né? Meio É meio estranho você ficar jogando com lag Bom, mas se vocês gostarem Eu tento tá trazendo, fechou? É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Peça pra deixar um like Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal, né? Pra tá sempre recebendo os vídeos E também se você quiser Ter algum benefício aqui E também quiser dar uma força pra gente Tem um botão Seja Membro Embaixo pra vocês darem uma olhada Fechou? É isso, pessoal Valeu a todos E até a próxima Fiquem com Deus